De Gol e Rapunha RST Sensata, com uma posturinha de madura Bebedece e joga tipo sem censura Sabe ser safada mantendo a postura Indecente, maquiagem feita Cabelo no jeito, gostosa pra caramba Sem nenhum defeito, sem nenhum defeito Ela deixa o coração em casa Só pra não se arriscar Se trombar com o malandro na rua É certo se apaixonar Dá uma chance pra tu ver Escorrega tipo o tobogã Te faz de almoço, emenda com a janta Só vai parar no café da manhã Três horinhas, não dá fim Com essa mina é só per noite Três horinhas, não dá fim Com essa mina é só per noite Cê por cento brava, ela acaba com cara Acaba com cara Senta, centa e trava Acaba com cara Ai se dano vai... Cê por cento brava, ela acaba com cara Acaba com cara Senta, centa, centa e trava Ela acaba com o cara, acaba com o cara E Rafinha RSP Sensata Com uma posturinha de madura E aí, cara? Não, Gavi Mas essa mina é só Perdoe Digo, sebrou o corpo, pai Rafinha também Botou pra lá Que som, que som muito bom, velho Parabéns, viu? Muito bom mesmo Bora